Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos resolver agora o desafio da semana 5 de Matemática Básica? Então eu vou ler esse desafio aqui e vamos resolver juntos. Uma empresa pertence a três sócios. O primeiro sócio possui 2 mil cotas de participação, o segundo possui 3 mil cotas, o terceiro possui 6 mil cotas. Esses decidiram fazer um investimento em novos equipamentos no valor de 1 milhão e 200 mil reais. A ser divididos em valores inversamente proporcionais ao que? Ao número de cotas de cada um. Como cada cota de participação equivale a 2 mil reais, após esse investimento, qual será a quantidade de cotas de cada um dos sócios? Então eles vão fazer um investimento de 1 milhão e 200 mil reais. a gente vai ver o quanto que cada um vai dar de dinheiro. Cada 2 mil reais vale uma cota, então cada um vai adquirir umas cotas extras aqui na empresa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas cotas que cada um vai adquirir, ao fazer esse investimento de 1 milhão e 200 mil, e eu vou acrescentar as cotas que eles já têm. Então ele diz o seguinte, que as cotas têm que ser inversamente proporcionais às cotas de cada um. Cada um tem que cota? Tem 2 mil, o primeiro tem 2 mil, o segundo tem 3 mil, o primeiro tem 2 mil, o segundo tem 3 mil, o terceiro tem 6 mil. Ok. Então tem que ser inversamente proporcionais a esses valores. 2 mil, 3 mil, 6 mil. Primeira coisa, para simplificar eu vou trabalhar com números menores. Eu posso, indiferente de ser divididamente ou inversamente proporcional, pegar esses valores aqui e multiplicar tudo pelo mesmo valor ou dividir tudo pelo mesmo valor. Continua sendo, a resposta funcionou sendo igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses números aqui e dividir tudo por 1 mil, para ficar mais fácil. Então em vez de trabalhar inversamente proporcional com 2 mil, 3 mil e 6 mil, eu vou trabalhar inversamente proporcional com 2, 3 e 6. Posso fazer isso? Professor, pode fazer. Se você dividir todo mundo pelo mesmo valor. Então eu dividir 2 mil, 3 mil, 6 mil, todo mundo por 1 mil. Então em vez de trabalhar com inversamente proporcionais valores grandes, eu vou falar inversamente proporcional a 2, 3 e 6. Só que lembra que eu falei que falar que é inversamente proporcional é a mesma coisa que falar que é diretamente proporcional ao inverso? Então eu falar que é inversamente proporcional a 2, 3 e 6 é a mesma coisa que eu falar que é diretamente proporcional ao inverso de 2, que é 1 meio, ao inverso de 3, que é 1 terço, e ao inverso de 6, que é 1 sexto. Então isso é o que eu vou trabalhar. Eu quero que esse investimento seja diretamente proporcional a 1 meio, 1 terço, 1 sexto. Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro sócio dessa empresa. Outra coisa que eu vou fazer, eu não vou trabalhar com esse 1 milhão e 200 mil. Eu vou trabalhar pela quantidade de cotas. Por quê? Em vez de trabalhar com 1 milhão e 200 mil, que vai ser números muito grandes, então eu vou só trabalhar com a quantidade de cotas. Então como que eu faço? O investimento não é 1 milhão e 200 mil? Ok, o investimento é 1 milhão e 200 mil. Cada 2 mil reais não é uma cota? Então eu vou pegar esse daqui, dividir por 2 mil reais. E aí eu vou trabalhar o quê? Com a quantidade de cotas que 1 milhão e 200 mil corresponde. Então vamos lá, dividir. Aqui eu posso dividir por 1 mil, corto 3 zeros embaixo, corto 3 zeros em cima. Ok. 1 milhão e 200 dividido por 2 vai dar 600. Então em vez de trabalhar com dinheiro, eu vou trabalhar com a quantidade de cotas. Eu tenho 600 cotas, concordam? Eu vou investir 1 milhão e 200, cada cota vale 2 mil. Então eu tenho 600 cotas que eu vou distribuir entre os sócios referente a esse investimento. E aí o que eu faço? Lembra que quando eu vou fazer diretamente proporcional, eu vejo o número que eu vou dividir, no caso é 600. Eu vou dividir esse daqui. E eu vou somar a esses valores que eu quero que seja diretamente proporcional. Ou seja, eu vou dividir os 600 por meio, mais 1 terço, mais 1 sexto. Ok? Então vamos fazer a conta aqui. 600. Vamos ver. Meio mais 1 terço, mais 1 sexto. O MMC entre 2, 3 e 6 é 6. Vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1, vezes 1, 1. Então aqui vai dar 600 sobre 3 mais 2, 5, mais 1, 6 sobre 6. Mas 6 sobre 6 é 1, concorda? 6 dividido por 6 é 1. E 600 dividido por 1 é 600. Tudo bem. Então ficou 600 mesmo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 600, que foi essa conta que resultou. Cuidado que nem sempre fica o de cima. Ok? Deu sorte que essa conta aqui dá 1 embaixo. Ok? Mas a gente já viu exemplos nos exercícios de apoio, né? Na atividade valiativa, que aqui embaixo a soma não dava 1. Então vamos lá fazer a conta aqui. Esses 600, o que eu vou fazer? Desses 600, eu vou pegar 1 sobre 2, ou seja, eu vou multiplicar por meio, que vai ser a quantidade do primeiro. Eu vou pegar esses 600, multiplicar por 1 terço, que é a quantidade que o segundo vai receber. E eu vou pegar esses 600, eu vou multiplicar por 1 sexto, é a quantidade que o terceiro vai receber. 600 dividido por 2, 300. 600 dividido por 3, 200. 600 dividido por 6, dá 100. Então, ou seja, o primeiro sócio vai receber 300 cotas, o segundo 200, e o terceiro 100, referente a esse investimento de 1,2 milhão. Só que o que acontece? O primeiro sócio já tem 2 mil. Então, ele tem 2 mil, recebeu 300, ele vai ficar com 2.300 cotas. Ok? Esse daqui é o primeiro sócio. Vamos ver o segundo sócio? Então, o segundo sócio, ele tinha quanto? Ele tinha 3 mil. Ele tinha 3 mil, recebeu 200, ficou com 3 mil e 200 cotas. E o terceiro sócio? Vamos ver o terceiro sócio. Ele tinha quanto? 6 mil. Ele tinha 6 mil, recebeu 100 cotas, ele vai ter agora 6 mil e 100 cotas. Então, a resposta é, o primeiro sócio agora tem 2 mil e 300 cotas, após o investimento, o primeiro sócio vai ter 2 mil e 300 cotas, o segundo sócio vai ter 3 mil e 200 cotas, o terceiro sócio vai ter 6 mil e 100 cotas. Ok? E está resolvido o desafio. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.